Qual o seu jeito de investir? Tem quem seja mais digital, faça tudo sozinho, tudo sozinha. Tem quem prefira aquela boa conversa, aquela assessoria humana para tomar decisões. Mas também tem quem queira as duas coisas. Então, essa conversa é para você, independente da sua preferência. Chega mais que o Investidor em Foco está começando. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse videocast do Investidor em Foco. Esse episódio super especial que tem áudio e tem vídeo que vai falar de assessoria digital de investimentos. Não é um robô, mas tem muita inteligência por trás e tem uma jornada inteira para quem gosta de navegar e se autosservir na hora de tomar decisões de investimento. Mas a gente vai contar um pouco sobre isso com convidados. Antes, eu quero dar as boas-vindas aos meus companheiros de toda a quinta-feira. Ana, Leone, Martim e Iglesias, vocês estão bem? Muito bem. Tudo bem também aqui comigo. A gente fala muito de assessoria humana de investimentos dos especialistas. Mas a gente também tem uma jornada inteira digital para usar e abusar. Por isso que a gente trouxe o John, o Jonathan Herculano, que está à frente desse projeto aqui dentro da área de investimentos do Itaú, dentro do Ion. Para contar um pouco para a gente sobre esse comportamento de quem prefere a jornada digital e também como é que funciona toda essa jornada digital. Então, prazer. Seja muito bem-vindo a essa conversa. Prazer. É a minha primeira vez aqui e com certeza a gente vai bater um papo bem legal sobre assessoria digital. Muito bom. Bom, vamos começar falando um pouquinho quando a gente fala sobre comportamento do investidor que gosta dessa navegação digital, que gosta de entrar dentro de um aplicativo, entender o seu investimento, tomar uma decisão e executar. Como é que é isso quando a gente olha um nível Brasil, assim? Tem dados sobre isso para entender esse comportamento, né? Temos sim, Renata. Acho que vou trazer até alguns dados aqui bem interessantes que saiu numa pesquisa bem famosa da Ambima, que é a pesquisa do raio-x do investidor. A Ana sempre traz para a gente aqui dados do meu país. O meu bebê, o meu bebê. E tem alguns dados bem interessantes para a gente co-relacionar. É, você tem o bebê, você tem uma co-participação. Essa última pesquisa, acho que elas trouxeram dados bem interessantes, né? Então, acho que só para colocar todo mundo na mesma página, né? Foi uma pesquisa realizada, finalizada, né? O ano passado, ela pesquisou mais de 5 mil pessoas no Brasil inteiro, de todas as regiões, de todas as classes sociais. Então, ela consegue, de fato, mostrar de forma clara, né? E com uma confiabilidade bastante grande de como é o comportamento do público investidor brasileiro. E alguns dados me chamaram bastante atenção. Primeiro, pela primeira vez, a preferência do canal de investimento dos clientes que, de fato, aplicam é o canal por aplicativo, é o mobile. Então, inclusive, acho que isso é até uma consequência da própria pandemia, né? Que a gente viu em vários setores, né? Todo mundo utilizando mais os canais digitais. E investimentos não foi diferente. Só para vocês terem uma noção, a gente teve aumento de 10 pontos percentuais. Então, hoje, 43% do público que investe, investe mais por um aplicativo de algum banco, de alguma corretora. Enquanto o segundo canal mais acessado continua sendo a agência. Mas acho que esse é um primeiro fator que demonstra que há uma preferência grande por esse canal. E acho que outros dois pontos também bem interessantes é, a gente tem um público grande que investe hoje. Pela pesquisa, 60 milhões de brasileiros hoje investem, mas ainda mais de 60% do público brasileiro não investe. Então, eu tenho uma carência ainda de fazer com que os investimentos cheguem a todos, né? E, por fim, que acho que é o último dado também é bem interessante, dos que investem, a maioria ainda investe somente em poupança ou conhece somente poupança. Ou seja, tem uma oportunidade grande de eu educar ele financeiramente para que ele possa diversificar a sua carteira e alcançar o maior potencial possível dentro dos seus investimentos. Ótimo. Bom, a gente falou aqui que ia trazer um pouco dessa jornada digital. O Ian deu um passo bem importante, recente, trazendo uma jornada digital completa, né? Ela não invalida a assessoria humana e a gente já vai falar disso daqui a pouco também. Mas queria que você trouxesse um pouco de como é essa jornada hoje, a completude que ela tem. A gente sabe que ela vai avançar um pouco mais, mas ela já é muito eficiente. Eu uso particularmente ela com uma certa frequência. E também entender os pontos de partida para cada passo dessa jornada que vocês construíram. Porque entendo que isso foi baseado em carências do usuário, do cliente, Itaú, para vocês entenderem. Beleza, por que eu preciso mostrar para essa pessoa que a carteira dela está ou não saudável? Perfeito. Vem de carências que vocês mapearam também, né? Com certeza. Sim, acho que todo projeto, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe de cada etapa dele, ele se baseia no que a gente chama ali no dia a dia de dores dos nossos clientes. Então, tem bastantes clientes que não têm necessariamente um acesso direto ou não querem falar com um especialista ou com alguém ali, ele quer se autosservir. E a gente viu que tinha uma oportunidade grande de a gente acessar esses clientes através dos canais digitais. É um assessor virtual? É. Eu digo que é um especialista virtual para chamar de seu. Então, está ali disponível 24 horas por dia na palma da mão do cliente, né? E como é que funciona essa jornada? Então, hoje, se você acessa o íon ali quando você loga, você vê a posição da sua carteira e, eventualmente, ali a gente já vai mostrar alguns gatilhos. Às vezes, a rentabilidade da sua carteira diminuiu ou aumentou e você precisa entender um pouco mais. Poxa, acho que uma das grandes dores é o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out. Será que eu estou investindo nos melhores ativos possíveis? Será que eu estou perdendo? Eu estou com medo de perder alguma coisa que tem oportunidade fora? Então, a gente começa por ali já trazendo o cliente para essa conversa um pouco mais aprofundada de investimentos. Então, o cliente acessou a sua posição e eu tenho um menu ali específico de assessoria. Por esse menu, ele começa por uma jornada que a gente chama de diagnóstico, ou de saúde da carteira dele, que é a qual você falou que você tem usado bastante, onde a gente está trazendo algo super inovador que é basicamente gamificar, falar a linguagem do cliente ali no dia a dia de como está a saúde da carteira dele. Hoje, em qualquer avaliação que você faz de qualquer aplicativo, você vai lá e dá uma nota, um feedback. A gente está fazendo a mesma coisa para os investimentos do cliente. Então, a gente dá uma nota de 1 a 5, se baseando em três grandes fatores. Primeiro, a adequação da carteira dele ao perfil de risco dele. O quanto a projeção da carteira dele está adequada também à projeção do perfil dele. E o quanto o risco dele também está dentro ou não daquilo que a gente sugere para ele. Também risco projetado. E a partir desse algoritmo, desses fatores, a gente dá uma nota para justamente para a gente ter a percepção se ele precisa fazer ou não alguma alteração dentro da carteira dele. Após essa etapa, uma vez que ele precisa fazer... Posso só comentar um pouquinho aqui? Eu acho que tem alguns conceitos aqui muito importantes nesse diagnóstico. A primeira é que a nota está ligada, determinada pelo perfil. Se o cara está adequado ao perfil ou não. Isso é importantíssimo. A gente destaca isso o tempo todo e a nota reflete isso. A outra coisa que não vai entender muito, mas é muito importante, é a questão de a gente trabalhar com projeções de rentabilidade. Ou seja, a expectativa de quanto vai render daqui para frente a tua carteira. Tradicionalmente, lá na Anambima, a gente sempre pensava de questões de colocar que rentabilidade passada na garantia de resultado futuro, e é verdade. Mas que ferramentas a indústria dá para o sujeito deixar de olhar para a rentabilidade passada? Então, é por isso que a gente vem trabalhando, Itaú, faz quatro, cinco anos em mecanismos e formas, estatísticas, econométricas, econômicas, de tentar projetar da melhor forma as rentabilidades dos produtos e, portanto, das carteiras também. Então, no nosso entender, na hora em que a nota leva em consideração isso, isso leva a conversa para onde ela deve estar. A conversa precisa estar nas expectativas, porque muitas vezes o que acontece nos investimentos é exatamente o contrário ao passado. Às vezes são as desvalorizações que ocorreram em determinados ativos que criam oportunidades daqui para frente. Então, é muito comum. E o contrário. Às vezes foram os ativos que se valorizaram muito, que exatamente por estarem muito valorizados, têm menos expectativas de valorização daqui para frente. Então, na verdade, quem olha para trás, não só não reflete o que vai acontecer, o para trás não reflete o que vai acontecer para frente, mas às vezes é exatamente ao contrário. Você tem ativos que, por terem ido mal ou bem, vão ir bem ou mal no futuro. Então, no meu entender, o diagnóstico é uma grande contribuição. E é super importante, no meu entender, olhar. E não para por ali, porque o diagnóstico sem as outras etapas também é um pouco vazio, né, John? É isso mesmo. Você precisa do diagnóstico, mas você precisa do tratamento. Exatamente. O que eu faço com isso? Minha nota está ruim. O que fazer agora? Eu sento e choro ou não? A gente faz até analogia com o exame sanguíneo, que é o diagnóstico, né? Você vai lá, você vê como é que está todos os índices. Poxa, e agora? Que remédio eu tomo? Para os investimentos, a gente está aqui na jornada digital, utilizando justamente essa mesma analogia. E o interessante é perceber, essa nota, como eu comentei, né, ela vai de 1 a 5, e a gente considera que a nota está boa a partir de 4. E a gente tem toda uma jornada ali que demonstra claramente isso. E a gente percebe pelos feedbacks dos usuários que, quando ele não está com a nota 4 ou com a nota 5, ele quer chegar lá. Então, assim, é... Sou eu. 3.9. Olha lá, falta bem pouquinho, hein? Estou quase lá. E com isso, a gente, o próximo passo justamente que o Martim comentou é, tá, aonde eu estou ruim? Eu estou ruim no meu perfil de investidor, eu estou ruim no risco da minha carteira, eu preciso melhorar talvez aqui a projeção, eu tenho oportunidade de melhorar a minha projeção de rentabilidade. Então, a gente avisa isso e leva o cliente para a próxima jornada, que é o que a gente chama do otimizador de carteira, que também é algo super inovador, principalmente quando a gente olha do ponto de vista digital, né? Hoje, os especialistas fazem todo esse processo de realocação, a gente está trazendo isso por uma forma digital. E ali nessa realocação, eu olho a carteira atual do cliente, verifico quais são as oportunidades de melhoria dessa carteira e sugiro, na própria jornada, quais os produtos e valores que ele tem que resgatar e quais os produtos e valores que ele tem que aplicar. Então, praticamente, eu dou uma receita ali de bolo do que ele precisa fazer. São os remédios, né? Ó, você toma uma dose desse, toma um pouquinho desse, esse aqui você faz isso. Quatro gotas desse, desse. Exatamente. E, pós isso, aí a gente conclui a jornada, falando depois que ele aplica, a gente tem um acompanhamento da carteira dele através, acho que até vocês falaram aqui recentemente dessa jornada, que é a nossa jornada de contextualização da carteira ou impactos na carteira do cliente, onde ele seguiu a minha sugestão, né, de realocação, mas eu vou avisando ele justamente quando acontecer algum evento de mercado, se afetou algum ativo dele e ele precisa realocar. Então, é um ciclo que a gente menciona, né? E aí eu volto ele para o diagnóstico, para ele perceber se tem oportunidade ou não, e faço todo esse ciclo novamente. Então, ou seja, ele tem do início ao fim uma jornada completa na palma da mão dele, caso ele queira se autosservir. Perfeito. A gente estava falando sobre essa conversa antes, eu e o John, e também do quanto essa jornada digital, ela não precisa atender só quem é digital, né? Ela pode atender quem precisa do contato humano, que é algo que a gente traz aqui como um valor muito grande, para quem investe é ter alguém para recorrer quando a dúvida aparece. E, por exemplo, eu contei para ele, eu uso essa jornada digital para entender o que está acontecendo com a minha carteira, para chamar a especialista e conversar com ela. O que a gente pode fazer aqui para melhorar determinada classe, para melhorar a projeção, para entender se existe alguma movimentação possível. Vocês concordam que é uma complementaridade? Eu concordo completamente. Acho que tem coisas que são muito bem cobertas já por ela por si. A questão da contextualização, para mim, ela é fantástica e ela é muito clara, é porque ela é muito objetiva. Então, na verdade, quando você diz, puxa vida, tal dia, o que é contextualização? Tal dia, os seus investimentos, a carteira de investimentos caiu. A gente tem uma inteligência que detecta que o comportamento foi anormal, vincula com notícias, tal, tal, e diz, caiu portanto. A gente falou aqui sobre isso, né? Claro, claro. Então, no meu entendimento, essa parte é bastante concreta, mas há uma parte que, para muitas pessoas, precisa de uma interação pessoal, porque precisa, eventualmente, de características específicas que exigem uma conversa, uma necessidade. O sujeito vai, tem um filho morando no exterior, por exemplo, precisa de mais ativos cambiais do que o outro, por exemplo. O outro está com uma necessidade maior de liquidez. Então, precisa de uma conversa pessoal. Então, eventualmente, isso é super, super importante. Ou, eventualmente, pessoas que precisam, no fim das contas, da confiança de alguém que te diz, não é isso mesmo. Vamos lá, vamos fazer isso. Tem risco? Até tem alguns riscos aqui. São esses, esses, esses. E, no fim das contas, a pessoa gosta de tomar a decisão, diz, é isso, estou confortável, entendo e vou. Mas, o ponto é, as conversas de investimento com especialistas, pessoas que se tornam muito mais maduras. Sim. Com menos assimetrias. Ou seja, aquilo que sei que aconteceu, os dois têm um nível de conversa. Portanto, você já entra no nível de conversa com um especialista em um outro patamar, na busca de alguma coisa muito melhor. Então, no meu entender, ele atende tanto, muito bem, aquelas pessoas que se sentem satisfeitas e podem, sim, resolver a vida dentro do aplicativo, mas também para aqueles que querem uma conversa, e essa conversa vai ser muito mais embasada e muito mais personalizada. Então, acho que cabe perfeitamente isso. Eu acredito que existe uma coisa que, quando você humaniza, você pode usar instrumentos para essa humanização. Não necessariamente um atendimento pessoal é humanizado. Às vezes, ele é tão robótico quanto você entrar dentro de um chat GPT para conseguir uma informação. Acredito que essa evolução da tecnologia, o olhar que vocês estão nesse projeto e apresentar isso ao cliente, traz esses aspectos de humanização. Então, ouvindo você falar, eu vou citar que o primeiro raio-x no investidor foi uma surpresa quando a gente olhou o dado na época em que a preferência absoluta das pessoas era pelo atendimento pessoal. Porque já naquela época, a gente não está falando de tanto tempo assim, mas foi antes da pandemia, a primeira edição da pesquisa, o digital já era uma realidade para a maioria das pessoas. Então, foi uma surpresa. A gente falou, mas caramba, ainda é esse percentual tão acentuado de pessoas que preferem um atendimento personalizado? Não personalizado, pessoal. E aí, uma outra pesquisa também que eu costumo usar bastante, é de quais são as competências que os clientes valorizam na hora de se relacionar com uma instituição ou de concentrar os seus investimentos em uma instituição. E são quatro competências. Uma é o conhecimento. Então, se espera que o profissional ou que a interação tenha um conhecimento, seja o conhecimento técnico, mas o conhecimento das necessidades. Então, quando você consegue ter ali um instrumento que detecte essas necessidades, consegue fazer essa captura de informação, ou seja, poxa, eu tenho ali uma particularidade, o meu objetivo é esse, eu tenho tantos recursos, esse é o meu apetite para esse investimento. Então, você já está trazendo essa competência de uma maneira digital. A outra competência é a orientação. Então, se espera que você me diga quantas gotas eu tenho que tomar no remédio. E essa é a competência core que se espera desse profissional. Então, ali, olha, no fim das contas, eu quero saber o que eu tenho para fazer. Isso pode vir a partir do meio digital, que é essa jornada que você cita, e também dessa palavra final que esse profissional vai trazer para mim. Uma outra coisa também nessa pesquisa é a pertinência. Como é oferecido para mim aquilo que é pertinente à minha necessidade, na tempestividade que eu preciso. E aí vem a quarta competência, que é a pró-atividade. E que eu acho que isso a tecnologia ganhou um time muito mais efetivo. Porque você consegue ali com sinais, medindo a saúde da sua carteira, ela que está em 3.9, por exemplo, ela já teve a informação no time que ela precisa para reagir, para melhorar aquilo, para conseguir fazer o que precisa para ela alcançar a meta que tem. Então, ouvindo você falar, me veio essa pesquisa porque a tecnologia pode unir essas quatro competências. São quatro competências que se retroalimentam, elas não se bastam de maneira isolada. E mesmo a tecnologia pode trazer essa humanização. A gente não precisa só do atendimento pessoal. A gente precisa do atendimento profissional, humanizado, que isso pode vir presencialmente ou pode vir pela tecnologia. E isso aqui me lembra uma outra coisa de um trabalho, de uma pessoa que trabalha aqui no mercado financeiro, o Hudson Bessa, que você conhece. Na tese de doutorado dele, ele diz o seguinte, as aplicações tendem a se dar em momentos de estresse cognitivo. Você está com uma dificuldade, o que eu faço com o meu dinheiro? Isso é uma tensão. E o objetivo, no fim das contas, você só realiza a sua transação quando você reduz esse estresse cognitivo, quando você se sente tranquilo. Essa tranquilidade, de alguma forma, no passado, era mais facilmente passado por uma pessoa que te diz, vamos lá. Hoje, com essas ferramentas, com o diagnóstico, com uma série de coisas que você pode gerar e elementos que as pessoas estão cada vez mais familiarizadas em diversas coisas para avaliar, essa redução desse estresse cognitivo pode ser feita também para algumas pessoas e é suficiente dentro de um equipamento. E pegando essa carona... Só esse ponto que você trouxe, que eu acho que vale reforçar, que é a questão da simetria da conversa. A conversa fica muito mais possível, porque a tecnologia, eu acho que ela tem esse fator também. Ela te traz elementos que te populam, te abastecem, enriquecem o seu repertório, para você ter uma discussão melhor no olho no olho, que é uma coisa que ainda é um grande diferencial e a tecnologia vem como um acessório importante. Posso só corroborar com números do que vocês estão falando? Até olhando um pouco, a jornada saiu completa, como eu mencionei aqui, com todas essas etapas, há mais ou menos dois meses atrás, mas a gente já tem um número suficiente de usuários e clientes que a gente corrobora muito do que vocês trouxeram. Primeiro ponto, 80% dos clientes que utilizam a jornada, eles não aplicam naquele momento. Eles precisam de um tempo de assimilar e muitas vezes eles vão conversar com um especialista, eles vão falar com um familiar, com um amigo, para entender. Interessante que depois de algum período, esse funil, vamos dizer assim, que estava online em 20%, ele aumenta para 40%, 50%. Ou seja, o cliente precisa de um período para realmente interiorizar, absorver aquilo e eventualmente vai precisar de um ano mesmo. Então é algo que a gente até percebeu nos feedbacks dos próprios clientes usando a jornada. Poxa, por que em alguma etapa ali que eu fico um pouco mais em dúvida, porque eu não já ofereci um gatilho para eu falar com um especialista, porque ninguém é melhor do que um humano para conhecer o próprio ser humano, né, gente? Isso vai entrar. Isso vai entrar. Spoiler. Isso aí, spoiler. Utilizem lá que vocês vão vendo as evoluções. E acho que outro ponto também legal que você mencionou é toda essa jornada, ela foi baseada numa assessoria humana. Então a gente tem uma ferramenta dentro do digital que já existe há um bom tempo e tudo que a gente construiu no digital foi justamente tentando mapear como era feito esse processo com o ser humano. Então a gente fala até que não é um robô advisor que a gente tem ali. A gente tem uma jornada, uma assessoria digitalmente assistida. Como se realmente o cliente estivesse sendo acompanhado por um especialista, só que de forma digital. E se necessário, tem a condição sim de falar com o ser humano. Vale destacar que todo cliente hoje que tem o Ion e diz todo cliente pode ter o aplicativo do Ion, né, já vem meio que automático, todo mundo já tem a nota da sua carteira. Todo mundo. Basta olhar lá, já está lá. E obviamente todo mundo tem acesso ao otimizador. Então já pode dar uma olhada, inclusive o que precisa mexer para otimizar a carteira. Vou entrar aqui na minha. Queria pegar uma carona num ponto que vocês estavam trazendo sobre o tranquilizar, o efeito tranquilizador que uma jornada assim pode oferecer. Entendo também que ela pode combater algum viés que venha atrapalhar a decisão de investimento, né. Na medida que eu estou lidando com uma série de acontecimentos ao meu redor, mudanças de cenário, impactos econômicos, e eu vejo aquilo, confio naquilo, entendo que esses eventos não impactaram a minha carteira. A nota da minha carteira está aquela que eu entendo que seja ok. As projeções também, isso pode evitar alguns vieses. Vários, né. Eu acho que alguns mais presentes, eu já falei, a questão do efeito retrovisor. Sim. Outra questão são efeitos manada que também são impulsionados por isso. Tem o produto da moda, não sei das quantas, está todo mundo comprando. Mas é bom como é a rentabilidade esperada desse tipo de coisa, né. E tem essa questão muito clara que foi citada aqui, que é a questão do fear of missing out. O que eu estou perdendo aqui? Estou deixando dinheiro em cima da minha mesa? Como você falou, eu dei uma cochichada aqui porque eu sei que é o viés dominante dele. Que é o arrependimento. A gente já falou de viéses dominantes. Então, certamente. Porque no fim das contas, todos os vieses tendem a nos desviar de uma carteira, de uma recomendação ótima. Por que eles são ruins? Porque eles nos desviam disso. Desviam a nossa atenção, nos fazem reduzir de mais risco, exagerar nos riscos, né. E quando a gente tem uma recomendação robusta, quantitativamente, economicamente, baseada em premissas sólidas, e isso está num aplicativo, isso está na mão dos especialistas, a gente acaba se defendendo desses viéses. Tipo, sei lá, quando a gente não tinha todas essas ferramentas, eu me lembro, 10 anos atrás, 20 anos atrás, né. Bom, eu vou entregar a idade aqui. Mas, enfim, já entreguei em outros programas. Já, já. Não, mas é o seguinte, você falava dos viéses, tem que tomar cuidado com os viéses, não sei das quantas, vamos lá, tudo lá. Hoje, você tem uma recomendação otimizada que tenta te dizer o que você faz na prática. E se você precisa ou não mexer, resgata isso, aplica isso, para ir na direção de uma otimização do portfólio, evitando a rigor todos esses viéses. Acho que posso adicionar um viés também? Acho que é o de ancoragem. Sim, porque ali, na própria jornada, a gente tenta, a gente chama até de fundamentação, né, fundamentar o máximo possível a sugestão que a gente está dando para o cliente. Seja dele alocar um valor novo na carteira ou de realocar, né. E a contextualização também, acho que ela traz um pouco dessa nuância de, por quê? O que aconteceu no mercado para que você, de fato, precise mudar, né, algo na sua carteira. Então, às vezes, o cliente tem aquele viés de ancoragem, não, se acontecer ou se apega muito, né, a um acontecimento específico e acha que aquilo vai acontecer só se tiver novamente aquele mesmo cenário. E não, eventualmente as coisas podem mudar, o nosso mundo é muito dinâmico, ainda mais no mundo financeiro. Então, acho que isso... Já que você inseriu um, vou inserir outro. Vamos lá. Que é o viés de familiaridade. Perfeito. Pessoas, eventualmente, estão muito acostumadas a investir apenas em CDBDI, apenas na poupança e a nossa recomendação vem através de uma carteira diversificada. E isso, novamente, vai ganhar mais importância agora com todo o ciclo de corte de juros, né, que se iniciou recentemente. Então, ele, de alguma forma, te ensina ou te recomenda uma forma adequada, inteligente de diversificar seus investimentos. Agora, uma curiosidade. Qual o perfil de vocês? Eu sou o que o John falou, FIGITAL. Eu uso as duas assessorias ao mesmo tempo e vocês usam, Cláudio. Eu sou mais digital mesmo, tá? Puramente. Ah, mas tu é o teu próprio assessor, né, Marti? Aí eu não vou concorrer com isso. É muito desleal. Não, mas aí, certamente, ele tem que ter um elemento externo para tirar a emoção que ele tem com o próprio dinheiro, né? Mesmo assim. Eu, quando tenho dúvida, eu pergunto para o Marti. Eu tenho a minha especialista do INHO capaz de estar me ouvindo aqui, eu falo um pouco com ela, né? Mas ela está ali, sempre manda uma mensagem, troca, mas, de fato, as decisões eu tomo com a ajuda dos nossos modelos quantitativos, seja no aplicativo ou na hora em que a gente está gerando, no meio da geração da massa, mas, basicamente, sem tanto apoio de um especialista. Eu não dou muito trabalho também, mas eu acompanho tudo e faço as coisas cotidianas, tudo no digital, só quando eu preciso realmente discutir novas estratégias, rebalanceamento, aí é com a ajuda profissional. Mesmo que eu tenha no radar o que eu quero fazer, é isso, a emoção que eu tenho com o meu dinheiro, eu me blindo dela, porque eu sei que ela vai interferir na minha decisão, ela não vai deixar a decisão tão apurada, porque ali não é só o dinheiro, é uma vida de trabalho, é a realização de sonhos futuros, são expectativas, todas as emoções que estão ali representadas em uma carteira diversificada. Então, para mim, eu sou muito mais autônoma nesse sentido de usar a tecnologia, eu gosto dessa coisa autônoma mesmo de fazer, mas eu gosto muito de discutir, de ter uma opinião. Os americanos têm um termo que eu gosto muito, durma com isso, então eu sempre recebo a recomendação, eu durmo com aquilo, e aí falo, não, realmente faz sentido, não faz sentido. Tem coisas que fazem muito sentido financeiramente, mas não fazem sentido para o que eu penso, mas, então, para mim, dia a dia digital, completamente, não dou nenhum trabalho, e só peço uma noite de um bom sono para tomar uma decisão depois de discutida com um especialista. Você tem aquela Boston Consulting Group que criou uma classificação mesmo dos investidores americanos, no caso, pela forma como é mais ou menos autônomo o processo de tomada de decisão. Então, você tinha os delegadores, que a rigor, o sujeito, ele entrega para alguém o processo de decisão. Faz para mim? Exato. A gente tem um modelo que vê isso. É, exato, a partir disso, eu sugeri, lembro que era uma empresa de consultoria que ele utilizasse esse modelo. Então, você tem os delegadores, os que eles chamam de validadores, que aqui o aplicativo já funciona muito bem. Me ajuda a fazer? Porque ele te ajuda, nesse sentido, eu vou tomar a decisão, mas me dá ferramentas e coisas para a gente ter uma conversa. A decisão é minha, mas quero te ouvir, vamos bater um papo sobre isso. É um pouco o que você toma em decisões mais relevantes, pelo que eu entendi. E você tem aquele que é totalmente autodirecionado. Deixa que eu faço. O autodirecionado, basicamente, é o seu alarme. O seu alarme, para o aplicativo, mas aí você tem esse autodirecionado que ele toma decisões. E aí, o que ele quer? Conteúdo, informação, coisas para ele tomar a decisão e aqui também nós auxiliamos com diversas coisas. A gente usa esses modelos para comunicação. Exato. Para entender. Lembro desde o surgimento deles. Perfeito. E você é digital ou é digital? Eu acho que eu me tornei mais digital depois da pandemia. Sou aqui, óbvio, investimentos eu uso muito digital, mas pensando na minha vida como um todo, acho que a pandemia mudou bastante o meu comportamento, até com compras e tudo. Hoje está tudo tão na palma da mão que me acostumei. Muito bom. Bom papo, John. Obrigado. Venha mais e quando tiver ali a evolução da jornada, a gente vai querer saber. Quando ela atingiu 5 na carteira dela, você volta aqui porque ela vai querer falar. É isso aí. Eu vou precisar dar uma satisfação. Gente, 5. Mas eu conversei com a Jéssica. A Jéssica, eu adoro a Jéssica, ela é especialista. E aí já falei com ela, olha, 3.9, não vai dar. Vamos pensar. Não está bom para mim. Como que a gente vai ajustar isso aqui? Mas muito bom, John. Obrigada pela sua participação aqui. Obrigado. Convido todo mundo a entrar no IAM, usar a jornada de assessoria em todo o IAM. É na estrelinha ali, à esquerda, no menuzinho que fica. É isso aí. Pode entrar lá e acessar. Todo mundo tem disponível a assessoria digital. E obrigado pela oportunidade. Que isso, a gente que agradece. E obrigado vocês dois. Muito obrigado. A gente sempre se diverte. Eu quero ver quem que é pitou e que eu quero fazer igual. Efeito manada. Mas também seguir ele é fácil. Eu vou virar manada também para seguir o Martinho. E não vai manada. Não vai manada. Não vai manada. Gente, vocês precisam saber as piadas que esse homem faz nesse sentido. A gente encerra com essa. Não faz mais nada. Só assiste o Investidor em Foco porque a gente terminou aqui. Mas espero vocês na semana que vem. Então, obrigada pela companhia nesse episódio super divertido aqui com vocês. Tchau, tchau, gente. e aí Tchau, tchau.